Voltando aqui, rapaz É sempre sobre as suas necessidades, não é? Eu nunca conheço uma mulher com tantas necessidades Você não sabe a primeira coisa sobre as necessidades de uma mulher Como você é selfless? Você veio me arrestar, Morgan? Eu sou um dach Eu sou um dach Eu sou um dach Sim, garoto? Você tem muito? Não, eu sou um dach Ah Eu estou procurando por todo esse bach Que o Dutche e José parece que estão lá Estou esperando para ser roubado Por quê? Eu tenho algo Pode ser bom Eu estava em Rôde falando de alguns dos coloridos Eles disseram que há uma ganga de fãs holed-up em os estados Que pensam que a guerra não acabou de terminar A civil war? Aparentemente, eles ainda estão crescendo em fãs de fãs 30 anos depois Ok Não é meu ponto Esses ignorantes fãs são usadoras E, em suas usadoras, às vezes, sejam em um bom pão de dinheiro É, eles estão vendendo armas para Cuba e South America para anos E, enfim, o garoto que eu estava falando Deve ser um monte de dinheiro Deve ser um monte de dinheiro Deve ser um monte de dinheiro Só um monte de dinheiro Deve ser um bom pão de armas É só um monte de coisas, garoto? Exatamente Bem Deve ser um pouco, não é? Deve ser meu pensamento Deve ser um lugar chamado Shady Bear Deve ser um fogo Ok Ok Estava esperado de você, Ben Se é como eles disseram Isso vai ser tudo bem Vamos ver Vamos ver O gráfico é muito top E ainda tá tudo no low O gráfico é muito top Imagina esse negoci Vamos comprar um PCzinho pelo si, mano Comprar um PCzinho pelo si, mano Você sabe, eu deveria ter conhecido esses loucos antes. Você está bebendo de novo? Não. Bem, sim, mas não, isso não é como eu deveria ter conhecido eles. Eu acho que alguns deles haranguam eu e Sadie quando estávamos de volta com as suprimentos. Mrs. Adler. Sim, e Mrs. Adler did just fine. Mais do que fine, na verdade. Ela é terrível. Mas eu tenho a ideia que esses fãs é uma e a mesma. Sim, nós não vamos encontrar nenhuma quantidade de louco, peca-o-wood idiota no estado de Lemoyne. Isso é certeza. É realmente isso diferente em este estado? Nós não chegamos muito longe. Parece que é. Esses meninos têm uma maneira sobre eles, mas eu não perguntei necessariamente. Eu não perguntei. Bem, eu acho que isso não pode ser tão fácil para você, Lenny. Desculpe que você está acostumado nisso. Bem, eu acho que seus fãs ainda estão brinquedos e seus fãs ainda estão brinquedos. Então eu estou ganhando para roubarem qualquer e todos esses fãs... Olha lá! Todos esses fãs estão brinquedos por tudo que eles têm. Ok, então. E, além disso, é que está linchando lá em Blackwater com todos vocês por meu lado. Eu acho que ele está. Parece que estamos próximos. É uma casa de plantação, naquela cidade de São Paulo, em algum lugar. Vamos lá, mais rápido. Be cautious. Se, como você diz, esses loucos estão se sentindo em armas, nós queremos strategizar um pouco antes de ser shotado. Claro. Eles dizem que encontre o antigo batalhão e continuar indo. Bem, nós temos algum velhado Civil War de guerra. Agora, onde são os velhados Civil War de guerra? Veja aquela igreja lá em frente? Eles deveriam usar ela como um outpost. Heard que tem gente indo entre aqui e a grande casa todo dia. Ok. É um velhado. Olhe essa igreja. Imagina você se encaixar em uma luta como esse. Sim, eu não me importo. Pegue essas linhas em. Vamos só olhar por aqui. Eu entendi. Ah, não parece que ninguém está aqui. Nós não sabemos isso com certeza. Vamos ter um nosinho. Você ouve isso? Alguém está na pista. Vamos começar. Vamos ver onde ele vai. Você está com o meu agora. É o lado de você. Vamos manter a distância. Vámos dois velhos. Outta na rua. Vamos! Você tá doido? Olha aí Você tá doido Somo lá na faixa Olha aí A vagão Vamos ver onde ele está indo. Você está em mim agora. Está atrás de você. Vamos manter a distância. Só dois caras, fora da rua. Aquela caixa na trás, parecem como explosões para você. Podem ser. Deixar-se ao menos. Eu acho que eu vejo algo, no final da avenida, entre os árvores. Talvez seja isso. Talvez seja. Tenha um estudo. Ei, grande casa de plantação. Deve ser um barco de pão. Eu acho que podemos deixar as montas lá, na terra. Certo para mim. Você está vindo? Vamos lá. Podemos dar uma visão sobre eles, de aquela pão lá embaixo. Traz o seu... O seu rifle, ok? Eu vou levar o outro lado. Você está em cover lá. O que você vê através da sua escola? Só um momento. Quando você tem uma olhada, diga-me o que fazer. Eu conheço dinamite crates quando eu vejo. Você tem algo, certo? Nós temos algo. Nós podemos atirar eles, lutar eles honestamente. Ou você pode ir lá lá, atingir amigo. Amigo? Com esses caras? Só desenhá-los em um lugar. Então eu vou começar a atirar. Isso pode ser a dumação que eu já ouvi ouviu. Mas, eu sempre vou fazer uma performance. Você vai fazer uma chamada? Só dê a palavra. Vamos atirar eles em um. Você vai fazer a playação para o José e a filha. Fim, por mim. As soon as you shoot, I'll go. Waitin' on you. Waitin' on you. Waitin' on you. Holdin' on. Man, I'll get a delay to shoot. Waitin' on you. Waitin' on you. I don't care about it, boy. He's down. I'm there on the bridge. How do I get it? Look out, he's my friend. Waitin' on you. I swear I want to get him. Don't be afraid. Quick! Any men in the area would've heard that. They might be on the way. Now let's grab something and get out. Sounds like a plan. Let's search these wagons, okay? You got anything? Not here. You sure you want to go in there? You sure you want to go in there? Anything? Still nothin'? Still nothin'. Nossa, I thought we got trapped in. This one looks good. Search it. Search it. I think we should search the crates, Arthur. Here. Come on. This is full of new rifles. We can sell those, right? We sure can. We'll check the rest later. Now. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Get this back to camp. Yep. Yep. Don't spare the nack. Come on. Come on. Gia! Fale em! A crack man whip! Alright, come on our way. Keep it together. Hey! Stop! What's a blackfellar doing coming out of Shady Bell? In one of our wagons. We was doing some business with your brothers back there. You don't look like any kind of folk we deal with. Você vê, nós já tiramos um monte de pessoas para pegar esse estacionamento. Você vai fazer nos tiramos os três de vocês também? Você ouve isso? Leonard, Leonard, Leonard. Eu estou procurando, ok? Eu não consigo ver ninguém nos chamar. Eu acho que nós estamos fora da terra, então, assim. Boa, oh, boa. Você conseguiu bem. Nós conseguimos. Vamos lá para o campo antes de dizer algo assim. Eu sei que Sean está trazendo muito tempo, e eu queria... Ah, é bom ter algo para mostrar como isso. Sean é um louco-tudo-fraigador. Não se preocupe sobre o que Sean faz. Ei, eu gostei dele, sabe? Bem, eu também. Eu acho que é o meu melhor ajustamento. Você se preocupe sobre você. Ele não estava preparado para pegar o campo antes de fazer o campo antes. Nós tivemos que arreglar ele fora do Blackwater. Mas... Eu não sei nada. Eu e Dutch, e todo mundo que custa. Nós conhecemos o que você faz para essa galera. Nós conhecemos. Se inscreve-se. Você vai começar a ver as coisas mudanças para você. Ok, então. Ok. Obrigado, Arthur. Obrigado. E aí, os campos estão em esses árvores aqui. Vamos lá. Vamos lá. Arthur, Lenny, vem de volta. Estes são ótimos. Certo? Eu vou manter um, apenas por mim. Ei, eu sempre gosto de ir com você, cara. Você sabe como lutar. Ei, você também. Qual a hora, Arthur. E aí, sim. E aí, sim. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é isso? 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 O que é isso?